Cara, já parou para pensar como que é perverso o nosso sistema educacional hoje em dia para escolher uma carreira? Lá pelos 18 anos a gente tem que escolher o que vai ser quando crescer. E se você errar, ferrou, porque aí a vida toda é ir numa carreira sem sentido para você. E mesma coisa quando a gente está mais velho e pensa em mudar, mas não tem muito culhão, sente aquele medo e acaba paralisado, seguindo naquela carreira por anos e anos e chega o final da vida, você olha para trás cheio de arrependimento e frustração. Então nesse vídeo eu quero trazer aqui uma ideia para você evitar de cair nessa armadilha e não só você, mas os seus filhos e se não tem filho ainda, os seus futuros filhos. Se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções e meu objetivo aqui é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. Então, falando de carreira é engraçado, porque quando eu lembro lá do meu passado, quando eu tinha 16 anos, 17 anos e estava ali escolhendo o que eu ia fazer, né, tal. Na época eu era esportista, né, trabalhava como jogador de vôlei de praia, essa era a minha profissão, apesar de ninguém levar muito a sério, mas eu tive aí sucesso, consegui ser campeão mundial, tal. Mas chegou um momento que eu comecei a me questionar, porque eu olhava na frente dos atletas aí com 35, 40 anos e não me orgulhava muito do que eu estava vendo. Muita gente tinha uma escolinha de vôlei, outras pessoas se perdiam completamente, não tinham mais o físico para seguir no esporte de alto nível. Então eu falei, cara, não é por aí que eu quero levar, eu quero continuar estudando, porque assim eu posso ter uma carreira depois do esporte. Foi o que eu fiz, mas ali não tinha maturidade nenhuma, 17 anos, tal, experiência de vida, porra, nada. E aí eu resolvi ser ortopedista da seleção feminina de vôlei de quadra. Essa era a minha meta de vida ali, de carreira, mas óbvio que eu parei com essa palhaçada, porque descobri que tinha pavor de sangue. Então imagina se eu entrasse na medicina e ficasse 10 anos aí, ainda bem que eu me ferrei no vestibular, não consegui passar. Mas fiquei ali naquela busca, né, de qual vai ser, o que eu quero fazer. E aí como eu gostava de construir casas no The Sims, naquele joguinho do computador, eu falei, nossa, construir casas, agora eu sou um engenheiro civil, né, é isso que eu vou estudar. E aí comecei engenharia na UERJ, odiei, abandonei rapidinho, e fiquei ali um tempo só jogando vôlei, realmente focado na carreira de esporte, e posterguei um pouquinho o vestibular. E aí com 20 anos, sei lá, 19 e tal, eu acabei fazendo para comunicação, passei lá na SPM, aí devorei a faculdade, tinha a bolsa lá pelo esporte também, foi bem legal. E só para você entender aqui um pouquinho como que eu baseei as minhas escolhas de carreira, ou seja, um, eu queria ser ortopedista da seleção feminina, porque admirava as meninas lá do vôlei, o outro porque eu gostava de construir casinha no The Sims, e na verdade que eu queria ser arquiteto e não engenheiro, então assim, nível de maturidade de retardado mental, né, que geralmente eu era, pelo menos, né, hoje em dia, os jovens são muito mais conscientes e desenvolvidos, né, entre 15 e 20 anos, é impressionante a diferença de maturidade. Mas na minha época eu não tinha isso. Então imagina se eu escolhesse ali a carreira que ditasse a minha vida inteira. E por que é tão importante trazer isso aqui para você? A maioria das pessoas toma a decisão sobre sua carreira a partir das influências dos pais, influências dos amigos, familiares, enfim, da rede social ali, ou simplesmente por conhecimentos teóricos, né, e isso acaba sendo um perigo muito grande, porque pouquíssimas pessoas experimentam, testam e criam contextos aí para você ter um pouco mais de clareza sobre aquela carreira. Então a gente escolhe uma universidade que vai durar 5 anos, 6 anos, 4 anos, dependendo do curso, e você segue ali em frente, só estudando, só estudando, começa a estagiar mais para o final e tal, mas você não tem a mínima ideia concreta de como que é a vida dentro daquela carreira. Então o que eu quero trazer aqui para você são algumas ideias para caso você seja um jovem aí, buscando um curso na universidade e tal, você possa implementar alguns desses testes, e caso você já esteja com uma carreira consolidada, mas se questionando, não vendo muito mais sentido no que faz e querendo mudar, as ideias que eu vou trazer aqui vão ajudar ambas as situações. Então o primeiro ponto, assim que você tiver mais clareza sobre uma carreira que você queira investir, ou um novo projeto, ou uma mudança que você queira fazer, você precisa ir conversar com pessoas que já estejam vivendo aquilo que você está buscando. Então você tem que pensar na sua rede de contatos, amigos de amigos, familiares, tios, primos, o que for, você precisa ir conversar com essa galera para entender como que é na real, no dia a dia, não basta você ler um livro, caso você queira se tornar um publicitário, sobre como se tornar um publicitário. Você precisa ir lá, passar um dia na agência, se for um trabalho dentro de uma empresa, entender como que um marqueteiro trabalha no dia a dia, as dores, as paixões, quais são as experiências, como que é o dia a dia desse cara, porque só assim você vai ter mais clareza. E a mesma coisa caso hoje você já tenha um emprego formal e queira criar, vamos dizer, um projeto em paralelo, um negócio online, para te dar mais flexibilidade, para ter mais liberdade, de repente um dia você largar o seu emprego e se dedicar 100% a esse negócio online. O que você precisa fazer? Buscar pessoas que já tenham esses negócios. E aí você vai se oferecer para trabalhar de graça para esse cara. Você vai chegar lá e falar, ó, faço o que você precisar de graça durante um tempo para eu aprender com você. Esse é o meu objetivo agora. Eu conheço diversas pessoas que começaram dessa forma, ganhando experiência com foco no médio e longo prazo. Você não pode fazer isso para o resto da vida porque não é sustentável, mas para você ter essa curva de aprendizado, entender um pouquinho do dia a dia, desse cara, do que ele faz, né? E isso é muito importante. Então o segundo passo é você encontrar um mentor, ou seja, alguém com mais experiência que você naquela área, alguém que já cometeu vários erros, vários tropeços, já caiu, já se levantou, já desenvolveu experiência e sabedoria prática, que assim ele consiga te orientar e te guiar nessa jornada aí para de repente você pular algumas etapas, você conseguir se desviar de alguns erros comuns, né? Traçar atalhos. Então o mentor, ele é fundamental. Você pode achar mentores através de grupos de mentoria, você pode ter processos individuais de mentoria, você pode participar de masterminds. Então tem várias opções aí. Terceiro ponto, participe de congressos, eventos, né? Reuniões com pessoas que tenham interesses em comum para você sentir o que elas pensam, como elas agem, né? O que elas estão buscando. Quanto mais você interagir com aquelas pessoas que você quer se tornar, mais você vai entender da realidade. Então tem um site muito legal que se chama Meetups, e esse Meetups, você pode ver o link aqui na descrição, basicamente você pode escolher interesses e a partir disso vários grupos se reúnem pelo mundo inteiro, alguns gratuitamente, a maior parte é gratuita, né? Mas alguns pagos também. E esses encontros são sempre em torno de um tema ou de um interesse em comum. Então ali você vai encontrar a sua tribo e a melhor forma de você trocar a experiência também real sobre como que é a vida daquelas pessoas, sobre o que elas estão enfrentando. Então é mais uma maneira de você conectar com pessoas que estão próximas aí daquilo que você quer para você. Quarto passo, agora mais para a galera que é estudante aqui e está em busca de uma universidade, um curso específico, vai lá na universidade, conversa com os alunos, conversa com a galera que já se formou, com os professores, porque assim você vai ter uma visão muito mais próxima da realidade do que simplesmente ler num folheto as características e os módulos do curso. Então é isso, espero que tenha feito sentido para você. Estou tentando aqui te dizer o quão importante é você ver a vida, como ela é na realidade, que ela é bem diferente dos livros, dos artigos. Você precisa experimentar, testar ao máximo possível antes de tomar grandes decisões para a sua carreira, seja iniciando uma carreira, seja mudando de carreira. É legal você pensar numa espécie de atitude de MVP, de Minimum Viable Product, mas para a carreira também. Qual vai ser o experimento mínimo ali que você pode fazer para colher mais validações sobre tudo aquilo que passa pela sua cabeça, mas que não necessariamente é verdade, é realidade. Então quanto mais você experimentar, seja um pouquinho em cada carreira, seja fazendo estágio, seja fazendo um job de alguns meses, seja você seguindo e observando alguém, isso tudo vai te ajudar a ter muito mais clareza do seu próximo passo aí na sua carreira. Então é isso, se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário aqui embaixo, compartilha esse vídeo com uma galera e se inscreve no canal, ativando ali as notificações no sininho. Beleza? Até a próxima!